Os dois que saem da viatura foram presos na região de motéis, no setor São Francisco, em Goiânia. Algo não deu certo no encontro entre o motorista por aplicativo e a travesti. Os gritos eram ouvidos de longe por clientes e funcionários do estabelecimento. O motivo inicial da briga, ninguém sabe, não foi revelado. Mas o cenário encontrado pela polícia foi da travesti sem roupas e revoltada com o suposto cliente. Chegando no local, a gente constatou realmente que havia essa via de fato. Fizemos uma busca pessoal e no interior do veículo foi encontrado uma peça de passabase. Checamos o indivíduo, ele já tinha passagem por 157, 155 e passagem de 28 usuários. Ao conversar com o homem de 39 anos, os policiais descobriram que ele teria mais drogas. Ele nos informou que em sua residência havia mais uma quantidade de drogas. As equipes 42 deslocaram até a sua residência, onde foi constatado mais uma certa quantidade de skunk, já embalado a vácuo, duas porções e uma porção de cocaína. A suspeita da polícia é de que ele, além de ser motorista por aplicativo, mantinha uma vida paralela no mundo do crime. Ele trabalha na região e tudo indica que é ele que faz esse comércio de drogas na região do bairro São Francisco.